Tem algumas pessoas que a gente gostaria que vivessem para sempre, que não fossem embora. Mas como isso não é possível, e elas se vão, a melhor forma delas continuarem vivas é dentro da gente, nas nossas lembranças. Que a nossa nação, o Juliano Aé, ordem e progresso, espera que cumpramos o nosso dever, o nosso próprio, com honra, e que nunca ebremos a nossa fé, as nossas famílias, todos os nossos camaradas, damos a sabedoria desse momento, a coragem do seu coração, a força dos seus braços, e a proteção das suas mãos, é que é o Senhor que nós compartilhamos, e a Ti pertence toda a nossa vitória, pois tem o reino, o poder de agora, para sempre, amém, operações especiais, para melhorar!